Música Clique Noite aqui no 1º de maio, Noite de La Mama, 30ª, 1ª edição, prazer em conversar com o presidente Nilo Ortiz. Nilo, boa noite. Fala dessa noite em homenagem ao Dia das Mães. Boa noite, Edmir. Olha, é gratificante, né, Edmir? A gente está recebendo os associados e os nossos convidados pra homenagear nossas mães. Eu, graças a Deus, tenho minha mãe viva ainda. E a gente não encontra palavras pra dizer esses momentos. Mãe, é mãe, mãe, é mãe e um monte de vezes. E o legal é que eu estou percebendo que as mães hoje presentes aqui estão elegantes. As mães que já são avós, elegantérrimas. Então nós estamos felizes. Uma festa preparada com carinho. É a 31ª festa do Dia das Mães. E hoje nós estamos felizes por isso. Eu acho que todos que estão presentes aqui, curtindo uma banda também muito famosa, muito legal, né, está acompanhando também o ritmo de que nós estamos trazendo, que é a noite em Roma. Então o pessoal está feliz. Eu tenho certeza disso. Como é que está o clube? O clube, eu diria que ele está sorrindo. O clube está sorrindo. O clube está legal. Acho que o momento que nós recebemos do clube há um ano atrás, o clube vinha um pouco desanimado. Vamos usar esses termos. Mas agora está legal. O futebol está a todo vapor. A piscina diminuiu um pouco. Obviamente entrou o frio agora. Mas as atividades do clube hoje, tênis, os karaokês de quinta-feira, é muito legal. Eu convido os nossos associados a vir para o karaokê e brincar. O tênis, o futebol, o basquete. Academia. A academia está bombando. A academia está bombando. E entrou o frio, o nego está bombando um pouco mais. O boliche, quer dizer, por aí vai. O boliche vai ao pingue-pongue. Tivemos uma final agora maravilhosa. O clube está legal. Venha mesmo, associado. Retorne a frequentar o clube. O clube está gostoso. E o principal com as contas em dia, já com a possibilidade de novos investimentos até o final do segundo ano da sua primeira gestão. Verdade. Nós entramos agora no segundo ano. Em abril, fez um ano que nós assumimos. O clube estava um pouco triste. A gente conseguiu sanar um pouco. E estamos com um caixa agora para poder investir naquilo que a gente está precisando ir para frente. Então nós vamos investir muito mais agora até o final do nosso mandato. Bom, você vai comprar tudo isso que a gente está dizendo e muito mais. A cobertura completa da Noite de La Mama, 31ª edição, nos próximos programas, já já, nos próximos programas aqui no Clique Noite. Nilo, parabéns. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Ademir. Você é uma pessoa que nos preza aqui, hein? Obrigado por você estar sempre junto com a gente aqui. E, volto a dizer, associado, retorna ao nosso clube que você vai se dar bem. Obrigado.